Salve clã, cês tão bom né? Voltando aí pra mais um vídeo da nossa série do Nubel Pro, continuando aí nosso conteúdo na Nightmare World, rapaziada que quiser comprar diamonds com desconto aí e ainda dar uma moral aqui pra gente, pra tá continuando aí na produção de conteúdo, só tá acessando aí embaixo, beleza? E vou tá deixando aí fixado nos comentários o link do canal que eu tô fazendo live, então só brota lá pra gente trocar uma ideia, farma seu projeto de shine também, nesse caso capturar 100% seu, fora sorteio de diamonds, tem como você farmar diamonds ficando online na stream também, e hunt também. Então bora pro vídeo rapaziada, hoje eu quero tá trazendo pra vocês aí um conteúdo de transporte que eu realizei, o último vídeo eu cheguei em Sinabá, e basicamente a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega em Sinabá é o transporte né? O que que é esse transporte rapaziada? O transporte, quando você libera ele, você vai poder falar com o NPC e ele vai te levar pra qualquer cidade que tem de canto na Nightmare, sendo elas, ou você pode ir pra Cerulia, Pilte, Palette, Sinabá, Fuxa ou Lavender. Então, isso daí é um adianto muito grande na sua vida, em vez de você ter que andar de um lugar pro outro a pé, você consegue pegar esse transporte que é um escadril e você vai pelo subterrâneo da Nightmare World. No vídeo de hoje eu vou tá trazendo aí o Rundum né, que você faz em Sinabá, e eu peguei pra tá fazendo também o transporte né, o acesso aí de Cerulia. Basicamente rapaziada, antes de dar prosseguimento aqui e dar algumas dicas aí do que que você tem que fazer em cada um, eu vou falar aí sobre o Hug. O Hug é um NPC que você fala ali no subterrâneo de Sinabá, e ele te dá acesso a um boost de 7 dias de não cair da escadril. Se você não comprar esse boost, além de você pagar mais caro no transporte, que você paga 20 carros por viagem, você ainda tem chance de cair no meio de um respawn e ter que percorrer esse caminho até voltar pro CP, ou então ir pra uma determinada hunt que você queira. Então basicamente você resgatando aí o transporte seguro com o NPC, com o NPC Hug, você tem que pagar 300k e 5 Nightmare Token. Inicialmente pode parecer um pouco caro e tal, o valor que ele cobra, mas isso daí é um adianto muito grande na vida, e além de você economizar, se caso você tiver fazendo uma BH Nightmare World, que você precisa ter uma locomoção de várias cidades pra tá fazendo os NPCs, né, então vale muito a pena. Então basicamente quando você fizer esse primeiro boss aí, o Mega Rundum, né, do transporte, você já vai tá liberado pra ir pra qualquer cidade, porém se você não comprar esse transporte seguro, você tem chance de cair no meio da hunt. Lembrando também, rapaziada, que os acessos, eles são sempre um andar acima do NPC que você pega a task, então basicamente todos os acessos vão ser um andar acima, beleza? Então o primeiro boss que a gente tá fazendo aí é o Mega Dune, eu recomendo aí pra quem for tentar fazer ele solo, levar um Swampert, um Swampert é muito bom porque além dele ter o Protect, ele tem o Hammer Army, se for fazer com Swampert, toma um pouco de cuidado, tenta colocar Lumberry, Citrus também, se caso levar HS você não tomar direto na vida, e também sempre tentem usar Elixir na vida, igual eu falei no vídeo anteriormente, o Elixir da vida, ele reduz aí 40% do dano que você recebe, então querendo ou não pode te salvar em algum tipo de situação. Nesse caso aí, um amigo meu conseguiu me dar uma moral, ele ficou tancando aí de Clay Fable enquanto eu ia batendo, eu peguei a Shiny Hariyama emprestado, mas não tem necessidade, dá pra fazer rotacionando com o time Oribound, Sia ou então até mesmo no Pokémon do seu clã, vai demorar um pouco mais pra fazer, mas o importante é você donar o Mega Dune. Se caso você for fazer em PT, você tem que dar o maior dano no Mega Dune pra ele contar pra você, porque senão ele conta aleatoriamente. E basicamente depois que a gente completou esse Mega Dune, a gente vai ter acesso pra todas as cidades, e cada cidade ela vai ter um tipo de transporte diferente, uma task, ou até mesmo um boss que você tem que derrotar. Eu pretendo tá trazendo todos eles aí na nossa série, a questão de curiosidade pra todo mundo, e até mesmo pra galera ver como é que faz aí, a galera que tem dificuldade, pra tá auxiliando aí no prosseguimento aí de vocês na Nightmare. Eu vou tá deixando aí rolando até eu conseguir derrotar o Mega Dune, e quando acabar eu volto trazendo spoiler de Cerulean, fechou? Eu vou tá deixando aí no prosseguimento. Eu vou tá deixando aí no prosseguimento. Eu vou tá deixando aí no prosseguimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto